Guilherme Leite é o meu grande amigo, é um boníssimo rabonista, é um boníssimo ator e está a dirigir a TV Saléia, que é um canal de televisão na internet. Na internet eu acho mesmo que agora já está também na plataforma e portanto já se consegue ver através da TV por cabo. É uma televisão, portanto TV cabo, com os assuntos da região Saléia. Há uma coisa que eu tenho que elogiar no Guilherme Leite desde já é o facto de ter construído, ter feito essa coisa pioneira que é construir um canal de televisão na internet que é uma alternativa, que subsiste e que tem tantos espectadores e que continua muito presente na vida das pessoas desta região mas também no fundo na vida das pessoas de todo o mundo. E por isso, Guilherme, um grande abraço. E a gente um dia encontra-se aí, um dia destes. Abraço, tudo de bom para a Saléia TV. E aí E aí E aí E aí E aí E aí